Olá Bernatico, tudo bem com vocês? Vamos de resenha, porque a resenha de hoje, esse produto merece, tá? E como merece? Gente, eu tô besta com essa linha, tá? Eu gosto muito dos... meio liso, da Celluline, mas esse me ganhou nenhum nível que vocês nem imaginam. E eu comprei, eu acabei comprando a linha completa, tá? Pra poder testar, porque é simplesmente maravilhoso. Na verdade, a galera comprou o kit, né? E eu tinha comprado só o óleo reparador. Acabei usando na casa de manhã e, gente, eu fiquei tão impactada que eu fui na loja e comprei logo o kit. Qual é a linha que a gente tá falando? É essa linha aqui do meu liso. Deixa eu virar, tá? De cabeça pra baixo. Do meu liso, que é a linha anti-freeze, tá? Que ela vem com shampoo, condicionador, como é que eu posso dizer a vocês? Máscara. O óleo spray, que esse óleo tem um cheiro maravilhoso, tá? E é óleo em spray. Mas, o protetor térmico, tá? Que é um levinho da linha do meu liso anti-freeze, que é essa linha roxinha. Meninas, eu tô mais ou menos quase dois meses usando essa linha, tá? Eu uso ela uma vez na semana. E, gente, o cabelo tá agradecendo nenhum nível e ontem foi dia de eu usar ela. Olha isso. Olha esse cabelo. Olha como tá este cabelo. Gente, o cabelo tá macio. O cabelo tá com brilho sensacional, tá? O cabelo tá levíssimo. Eu ontem fiz uma escova e pedi pra minha mãe pranchar. E olha isso. E eu gosto por causa do corte do cabelo que tá. Então, eu gosto de emborcar as pontas, porque não fica assim muito reto. Então, quando eu tiro da touca, dá esse resultado. Olha. Gente, essa linha é simplesmente maravilhosa. Se eu não me engano, como eu comprei o kit completo, eu gastei mais ou menos quase uns 80 reais nessa brincadeira, tá? O shampoo e o conservador variam muito de preço em relação aí à sua cidade. Aqui eu comprei de... o shampoo tava de 14, o consumador eu acho que tava de 16. A máscara, se eu não me engano, tava entre 18 a 20 reais, tá? O spray, eu... porque foi promoção, então tava de 17, é de 120 ml. Tinha um menorzinho, mas eu preferi pegar esse aqui de 120. Mas, o antifreeze, né? Que é esse aqui, o spray multiuso, que ele é o Levin, um protetor térmico, ele tava de 24 reais. Então, acho que ao todo, acho que deu tudo 80 reais nessa brincadeira, né? 80 a 70 reais nessa brincadeira, que foi esse kit completo da Salon Line. Que super valeu a pena. Se você for comprar sua máscara, acho que a máscara tá entre 18 a 20 reais, depende muito, gente, da região que você tava. E eu só fui só em uma única loja, tá? Então, é... eu comprei, acho que mais uma máscara, então por isso que deu esse valor todo. Mas essa linha da Salon Line, ela é maravilhosa. E o shampoo... ele é um shampoo... é... hidratante. Eu gosto muito, porque ele não resseca o cabelo, que é a melhor coisa, né? Você tem um shampoo aí que ele não resseca o seu cabelo. Eu não gosto de shampoo que deixa o cabelo... Parecendo que eu usei um shampoo anti-resíduo. Não gosto. E eu lavo meu cabelo, geralmente, duas vezes com shampoo, né? Então, gostei muito. Ele fala aqui que ele é hidratação e controle instantâneo de um frizz, tá? Ele tem inões e complexo de proteínas. Cabelo com frizz ressecado e quebra disso. Ele é... anti-umidade, tá? Por 72 horas. E esse aqui é o shampoo... Esse aqui é o condicionador, tá? É a mesma coisa. É um shampoo de 200ml. O condicionador, ele é muito hidratante. Muito hidratante mesmo, tá? Gente, vamos falar da máscara. Já acabou. Só tem um pouquinho. Que minha mãe queria usar ontem. Fiz, não. Deixa aí que eu uso. Use o outro. Uso o da Lola. Esse aqui não que eu vou terminar de usar. É porque aqui em casa, meu filho, agora são três pessoas. É eu, manhinha e kailane, né? Que usa. Então, eu uso de kailane, eu uso de manhinha, eu uso e vice-versa. Tá aqui, só tem um pouquinho, né? Que foi... Que sobrou de ontem. E é uma máscara branca. É... Meio assim... Oleosa, certo? E... Ela é hidratação, controle instantâneo dos frizz, até 72 horas. Máscara ultra-hidratante, íons complexos e proteínas. Cabelo com frizz ressecados ou quebradiços. Tá? Ele é um crime de tratamento condicionador anti-fizz. Para quem deseja controlar o frizz, ação anti-umidade por até 72 horas. Hidrata profundamente, controla os frizz, mantendo os cabelos alinhados, fortes e com brilho instantâneo. O brilho realmente... Ela dá. Você passa a hidratação no cabelo, você sente que ela realmente é uma hidratação bem desembaraçante. Você consegue desembaraçar o cabelo aí com ela, tá? Você vai passando e o cabelo vai se desmaiando na sua mão. Geralmente, ela pede para deixar o tempo de agir entre 5 minutos, tá? A 10. Eu, geralmente, se eu fizer no banheiro, né? Se eu estiver lá fazendo a hidratação no banheiro, na hora do banho, eu deixo uns 5 a 7 minutos. Mas se não, eu geralmente deixo de 10 a 15 minutos a hidratação no cabelo, tá? E, gente, na hora do enxague, você vê realmente o cabelo desmaiar na sua mão. Aquele cabelo bem macio, bem lisinho. E como eu falei pra vocês, o condicionador, ele é bem hidratante, tá? Ele não é aquele... Ele é um condicionador um pouco grossinho, da mesma consistência da hidratação. Não é um condicionador ralo, né? Então, é bem cheiroso. A linha toda é bem cheirosa. A fragrância é maravilhosa, tá? Depois que eu fiz todo esse processo aí, tá? Eu vim com o nosso protetor térmico que não pode faltar nos nossos cabelos. Mesmo se eu não for... Eu falo isso direto aqui em todos os vídeos. Mesmo se eu não for escovar e nem pranchar o cabelo. Geralmente, eu só seco o cabelo, tá? Com a escova modeladora. E coloco na touca. Ou seco só com o secador. Mesmo se eu não for usar fonte de calor, eu passo um levinho. Eu passo um protetor térmico. Por quê? Porque a gente mulher é doida, tá? Então, vai acabar... Ah, não, eu vou dar uma pancha rapidinho pra ir ali. Eu vou emborcar as pontas do cabelo rapidinho porque eu vou ali, né? Então, eu sempre gosto de passar... Mesmo se eu não for usar fonte de calor, eu sempre gosto de passar um levinho nos fios. Eu não uso o creme de cabelo. Eu uso o levinho, tá? Passo com o cabelo molhado, né? E passo o óleo. Gente, esse levinho aqui, ele é em spray. Tá vendo? Super cheiroso, super cheiroso, super cheiroso. E ele é um pouco... Ele é meio assim... Eu percebi, sabe? Meio assim, oleoso. Não é oleoso. Mas ele dá aquela sensação, assim, de um creme que tem óleos, né? E super cheiroso. Ele tem 240 ml, tá? E você passa em todo o cabelo, né? Com o cabelo úmido depois da lavagem. E finaliza como desejar. Ou escova, ou só seca, né? Ou espera secar pra poder vir com a prancha. Ele vai proteger os seus cabelos maravilhosamente. Ele fala aqui que os benefícios dele é... Um... Alinhamento total dos fios. Ação anti-umidade. Fios mais resistentes. Hidratação instantânea. Reparação. Preparação do cabelo ao longo. A fonte de calor. Controla o frizz. Desembaraço. Mais brilho. Proteção térmica, tá? Ele é um produto multiuso. Você pode usar ele como multiuso. Pré-shampoo, máscara líquida e finalizador, tá? São as três etapinhas. É... Eu gosto muito, tá? Ele tem uma ação extensa. Resultando rápida proteção contra danos externos, tá? Como eu falei aqui, é um defizante que você usa antes da escovação. Antes de você colocar a fonte de calor. Mas mesmo se você não for usar a fonte de calor, use um protetor térmico no esquivo, tá? E depois que eu finalizo o meu cabelo, né? Que eu escovo o meu cabelo, eu venho com essa malha vira aqui. Porque esse óleo é sensacional. E eu... Como eu comprei esse kit na promoção, né? Era pra ter pegado um óleo desse. Carani pegou um, eu peguei outro. O de Carani já acabou, gente. O meu já tá... Aqui, ó. Mas eu tô apaixonada pelos óleos da Salon Line. Eu não tinha usado nenhum óleo ainda da Salon Line. Vou comprar, né? Das outras linhas. Esse aqui é o antifriz. Mas esse óleo... E o engraçado é que eu não tinha visto ainda óleo em spray. Eu vou botar aqui pra vocês verem. É bem... É um óleo, tá? Bem líquido. Você consegue espalhar na mão. Ou você pode passar assim, né? Como eu tô passando. Passando na mão. E passando no cabelo. Ou você pode... É... Realmente... Vim... E coisar no cabelo. Eu... O... Pra mim facilita a parte aqui de trás. Então eu sempre abro o meio do cabelo, né? Tanto de orelha a orelha. A orelha. Orelha. Quanto... Aí eu venho com o meu sprayzinho, né? E passo. E aqui no meio, né? Bufo na mão e passo. No cabelo todo e coloco na touca. Gente, esse spray, ele realmente abaixa os frizz, tá? Meu cabelo tá cheio. Tá impregnado de frizz. Ele abaixa realmente os frizz. Ele dá uma macieza. Ele não deixa o cabelo pesado, né? Que é o bom. Não é daqueles olhos que deixam o cabelo bastante pesado, não. Ele deixa o cabelo bem levinho. E o cheiro que fica dessa linha da Salon Line nos seus fios é simplesmente sensacional. Eu tô apaixonada por esse kit. Eu quis trazer antes, mas aí eu vim testando realmente pra ver se é essa sensação que eu tô sentindo de um cabelo bem hidratado, um cabelo bem nutrido, sabe? Tirou bastante o ressecamento que tava no meu cabelo porque o bichinho estava jodeado, né? E isso pra mim é maravilhoso. A nutrição que ele deu nos meus fios, essa linha deu nos fios, é maravilhosa. Cabelo brilhoso, macio e com cheirinho maravilhoso. Aquele cabelo dos deuses, né? Que aí a gente gosta. É isso aí, meus amores. Mais uma resenha pra vocês. Vocês já usaram esse kit da Salon Line, tá? O meu liso antifreeze. Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber aí a experiência que você teve com essa linha, tá? Se tiver a oportunidade de testar, cumpre a linha completa porque vale super a pena, tá bom? Em breve eu vou trazer mais resenha pra vocês, tá? Então é isso aí. Se gostou, já sabe como é o ritual aqui, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!